Fala aí galera, Álvaro Tito aqui Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destraindo toda mão e dor As mais altas barreiras Tu irás transportar Quero fazer um convite a você Próximo sábado, sábado agora Dia 12 de março, a partir das 20 horas Eu estarei no Netlight Podcast É no Youtube E você é o nosso convidado Você é o meu convidado especial Não perca, vamos falar sobre vários assuntos Vai ser maravilhoso Aguardo você